Música Bem vindos a mais chupado para a SPCA No programa de hoje eu quero falar sobre as duas últimas edições do Mate Mystery Que a Mythos publicou agora nesse ano de 2018 Uma série de quatro revistas, foram outros títulos também E já está confirmado uma continuação, pelo menos mais quatro para o ano que vem E vamos ver como que vão as vendas O Mate Mystery não teve uma venda tão grande quanto o Dylan Dogg Que chegou a esgotar as duas primeiras revistas Mas ela teve uma venda satisfatória e não corria risco de não ser retomada Diferente de Nathan Ever e Nicky Ryder Que estava meio capengando, mas pelo jeito vai... Pelo menos mais quatro edições a gente vai ter Dos quatro eu acho que o que eu mais queria ver continuar é Nathan Ever E depois eu tenho uma certa dúvida Eu não sei se eu gosto mais de Dylan Dogg ou de Martin Mystery Dylan Dogg tem algumas edições super legais Mas outras que eu não gosto tanto O Martin Mystery eu fui gostando dele no decorrer do tempo E agora, poxa, são histórias bem legais Mas enfim, não vim para falar sobre isso Vim para falar sobre as duas últimas edições Que é A Coisa do Outro Mundo e Necronomicon Essas duas revistas foram lançadas originalmente em 1988 Na Martin Mystery 75 E essa em 1990 na Martin Mystery 103 Na Itália São inéditas no Brasil Embora tenham histórias completas e independentes Elas se aproximam no ponto que Ambas fazem referência a um escritor de horror antigo A primeira, A Coisa do Outro Mundo Fala sobre Ambrose Bierce Que eu não conhecia Ele é um autor do final do século XIX Ele é bastante satírico Mas entre outras coisas tem uma produção voltada para o horror E o Necronomicon, obviamente, todo mundo já sabe que é o Lovecraft Bem, vamos começar com A Coisa do Outro Mundo Foi na terceira edição aqui da Mythos E ela é uma história que vai dar continuidade Ao que a gente já vinha acompanhando na segunda metade Na segunda história da edição número 2 do Exército de Terracota O Martin Mystery foi chamado para ajudar Numa série de mortes que estavam ocorrendo na Califórnia Bem na divisa dos Estados Unidos com o México Mortes estranhas de assassinos invisíveis Bem, no desenvolvimento dessa investigação A gente descobre que o ponto focal de todas as mortes Começa depois que uma mina que tinha sido soterrada há muito tempo Uma mina de prata Ela é reaberta Encontra-se uma múmia lá dentro Uma múmia natural De alguém que morreu e ficou Preservado por causa das condições ambientais do local Essa múmia estava segurando um diário E é nesse diário que vai se desenvolver essa segunda parte da história Bem, o Martin Mystery consegue acesso à leitura E é uma leitura bem legal Uma narrativa bem interessante Que me lembra a estrutura dos relatos dos livros do Lovecraft Mostrando como que acontece no dia a dia desses personagens Até que pouco a pouco as coisas vão se transformando em algo completamente inexplicável O roteiro que é do Francesco Prosperi E a arte do Gaspar e Guaitano Caspari É bem interessante O Prosperi caminhando possivelmente sobrenatural Aqui a princípio Até atingir a ficção científica Ele narra um conto sobre uma criatura fantástica Uma criatura invisível Que acaba se tornando violenta Por causa do contato que ela teve com a humanidade Aqui essa capa Revela bem o que é essa criatura O Júlio Schneider na introdução Ainda faz referências a outras possíveis aparições da criatura Talvez no Zagor Aqui é uma edição que foi publicada pela Editora Record E o autor, o Ambrose Bierce Ele já tinha participado de uma história do Ken Parker Uma outra coisa interessante é que eu acho que o desenvolvimento dessa história E todos os elementos de física, de ótica Que o Match Mystery toca Poderiam ser... Dariam possibilidade de se trabalhar essa revista nas escolas Em aulas de física, por exemplo Uma temática bem interessante Sobre uma perspectiva não convencional sobre espectros de luz e tal Uma sugestão para quem for professor de física Gosta do Match Mystery Eu acho que a coisa do outro mundo Talvez seja uma edição interessante de se trabalhar Trazer os quadrinhos para as aulas A gente está acostumado na área de história Ou geografia, português Onde é mais fácil fazer a transposição Mas nesse caso A gente tem uma exploração bem interessante da física Bem, o segundo quadrinho que eu quero falar é o Necronomicon Eu gostei da primeira ou alguma coisa de outro mundo Mas esse Necronomicon eu gosto ainda mais É um pouco de culpa de eu gostar do Lovecraft Então sempre que ele está envolvido Eu... Me chama mais atenção E bem, a gente já começa com alguns textos Esse texto introdutório sempre pontual do Júlio Schneider Contextualizando alguns elementos da obra Que a gente vai ler a seguir Tem algumas curiosidades E uma das informações acho que mais interessantes É que essa revista, ela vai homenagear Ela foi feita em homenagem Especificamente aos 100 anos do nascimento do Lovecraft E aos 10 anos da morte do Hitchcock Ela foi lançada em 1990 Então, além da óbvia referência ao Lovecraft O título chama Necronomicon E depois tem um desenvolvimento Da história que vai falar sobre o Necronomicon O Martin Mystery contando sobre o mítico escritor desse livro A gente tem a aparição Participação especial do Norman Bates Bem estranha Mas eu não vou revelar detalhes Ele se revela mais para o final De uma forma bem interessante Bem, a gente começa Basicamente é um velhinho com cutelo Mortos que estão voltando à vida E um filme de 1910 Isso tudo acontece em 15 páginas Nas 15 primeiras páginas Esse velhinho estava carregando um filme Uma película de 1910 Que eu já disse E a polícia transforma Pede para um técnico transformar em uma fita cassete Para ser mais possível a visualização E é um filme um tanto quanto bizarro Sobre um marinheiro que descobre um local De criaturas completamente possíveis São criaturas desde dinossauros que aparecem Até essas criaturas grotescas do Lovecraft Um elemento interessante, visual Bem aqui nessa página Em determinado momento O marinheiro Ele entra num local estranho Ou pelo menos ele já está nesse local estranho E me lembrou muito a arte do Alien Então provavelmente o Franco de Vescovi Que é o desenhista dessa edição Ele se inspirou na arte do Hans Rudolf Giger Que é o arte design do Alien especificamente O roteiro é do próprio Alfredo Castelli E ele faz uma construção bem interessante As 50 primeiras páginas, a metade da história Ela vai ficar bastante nesse filme É uma referência bem interessante De um outro elemento do Lovecraft Algo que poderia ter inspirado o Lovecraft A fazer todos esses mitos cutulianos Na segunda parte a história se desenvolve A gente descobre que o velhinho com o cutelo Que morreu e depois voltou à vida Ele já tinha aparecido antes Nas histórias do Martin Mystery Na revista, nas edições 5 e 6 Lá em 1982 Aqui publicado pela Globo em 86 Que é o James Upton Pickman Um dos personagens também do Lovecraft As referências mais específicas do Pickman E dessas edições 5 e 6 Eu vou falar em outro vídeo Que eu já gravei Mas eu vou deixar mais pra frente Eu recebi essas revistas agora Demorou uma vida A Saraiva me enganou Eu comprei pela Saraiva Em pré-venda em junho ou julho E depois teve todo aquele rolo A Mythos parou de lançar pela Saraiva E eu fui receber só no inicio de outubro Comprando pela Amazon Tive que cancelar a venda A compra e tal Por isso eu demorei Mas enfim Eu queria adiantar essas revistas Da Mythos E aí depois Mais pra frente Vai sair uma série Sobre as 3 edições da Globo Então Eu vou falar sobre o Pickman Mais especificamente Sobre esse caso Em Providence Em um vídeo futuro Que Nessas Nessa bizarrice das viagens do tempo Já foi gravado Há mais tempo Mas enfim Esse Necronomicon É o retorno Depois de Sem números quase A A mitologia do Lovecraft Do Martin Mystery Voltando A mitologia do Lovecraft E é uma coisa bem legal Essa foi a última Edição agora Dessas primeiras 4 revistas Que a Mythos Está republicando Ou Está Trazendo de volta O personagem Não há uma republicação São histórias inéditas E eu espero Que nas próximas 4 Saiam as edições 126 e 127 Que chama Horror e Trai Sumeri Que é justamente Uma Continuação Da homenagem A Lovecraft Ou Trabalhar É o trabalho Com outros elementos Explorando mais A mitologia do Lovecraft Mas enfim É isso que eu queria falar Esse foi Martin Mystery O final Desse primeiro ano Do retorno Do personagem Aos leitores brasileiros Pela Mythos O Necronomicon E a coisa do outro mundo Espero que no que vem Eles tragam Novas histórias Também Interessantes E especificamente Essas duas Do Lovecraft Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook E comentem Vocês leram Essas duas edições Já tinham lido De edições italianas Gostam do personagem Falem comigo Aqui nos comentários A gente conversa Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Obrigado.